A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. Ele mandou você pegar o outro na caixa de ferramentas. Mas tem que ser agora? É, tem que ser agora sim. Excelente trabalho, garoto. Obrigado, senhor Rodelli. É, o seu chefe ensinou tudo direitinho a você. É. Quando as construções recomeçarem, você vai ter condições de ganhar a vida. Obrigado, senhor. Ah, eu posso esperar até o dia do pagamento. Eu sinto muito. Todos os outros têm famílias para alimentar. Mas você trabalha muito bem. Eu gosto de você. Tudo bem? Tudo bem. Que maneira engraçada de dizer. Bom dia. Eu não disse que eu daria um jeito? Disse sim. Disse sim, Charlie. Muito obrigado. Você é um bom sujeito. Mas por que... Bom dia. Por que o médico quer contratar um carpinteiro? Ora, não passa de um trabalho temporário. Você não ia gostar. Ele paga 12 dólares por semana. É. Já estou gostando. Que ótimo, é ali. Laboratório de cirurgias experimentais Vanderbilt. Doutor Blaylock, este é Vivian Thomas. Vivian, esse é nome de mulher. É, a minha mãe acreditava que ela ia ter uma menina. Escolheu esse nome e manteve. Não me diga. Muito prazer, senhor. Me chame de doutor. E Francis pode dizer a esse produtor que as teorias dele são extremamente interessantes e que vou torcer por ele. Sim, doutor. Embora eu devesse torcer para ele ter paciência. Me acompanhe, filho. Eu preciso destes índios. Pode poder. Claro que sim. Obrigado. Sim, doutor. É aqui que faço o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Pesquisa médica. Nós superamos os limites da cirurgia usando cães perdidos que pegamos no caninho local. Eles são adoráveis, mas não se apegue a eles. São importantes para a medicina. Tem que limpar a sujeira deles duas vezes por dia e eu preciso que varro o laboratório todas as manhãs. São tarefas simples, mas elas estão muito além das habilidades de seus antecessores. Acha que dá conta? Querido, eu cortei o banco de trás. Cara, eu não sabia. e então? E então o quê? Não me venha com, então, o quê? Você conseguiu? Você conseguiu. Você conseguiu! Bibi! Está trabalhando no hospital, não é? Agora todos vão ver como você é inteligente. Não sei como alguém é inteligente limpando sujeira de cão, mas o homem para quem trabalha parece excêntrico, mas ele gosta de ser chamado de doutor. Isso mesmo, ele é um doutor. Então fique de olhos bem abertos. Agora podemos casar. É. Faremos tudo como planejado. Doutor e senhora Thomas. e senhora Thomas. Ok. Bom dia, senhor. Você disse que era carpinteiro? Disse. Você fez o colegial? Sim, eu fiz. Eu tirei o meu diploma. Eu planejo ir para a universidade do Tennessee no ano que vem. Me formar em medicina. De fato, é uma missão incomum para um carpinteiro. Ah, eu sempre quis ser médico, desde criança. Eu já guardei algum dinheiro para os estudos e começar a minha carreira. Esses aí são os manômetros von Slykney. Então, sabe usar no serrote? Sei, desde os 12 anos. Conte mais. Bom, eu cortava seguindo as linhas que o meu pai fazia na madeira, senhor. Me chame de doutor. Então, o seu pai também é carpinteiro. O que ele acha da sua ambição? Ah, ele sempre soube que eu estava decidido. Esses aparelhos à bancada, como se chamam? Manômetros von Slykney, senhor. Doutor. É, você acertou. O Vanderbilt pode ser uma instituição sem grande reputação, mas eu vou transformá-lo numa referência. Eu estou trabalhando com choque hipovolêmico no trauma. Isso mata milhares de pessoas todos os anos. E os médicos sabem muito pouco ou nada sobre isso. Deixa eu ver suas mãos. Agora, com a mão esquerda. Ótimo. Com licença, Vivian. O doutor Blaylock quer que use isto. Mesmo? Boa noite. 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 Vem logo! Sabe o que o meu avô fazia? Eu garanto que não tem nada a ver comigo iniciando a greve. Eu perguntei se você sabe o que o meu avô fazia. Sei. Ele colhia algodão lá no Mississipi. Já me contou isso cem vezes. O meu avô era tratado apenas como uma propriedade. Não era melhor do que a cadeira ou do que a mesa que estão aí. O filho dele se tornou um homem livre aos 15 anos. Ele me pôs com dificuldades na escola primária. Agora eu vejo o meu filho se formar na universidade e indo dar aulas em escolas. Então não me diga que as coisas não melhoram com o tempo. As coisas não melhoram sozinhas. As pessoas têm que mudar as coisas, papai. Torná-las melhores. E se eu não fizer nada agora, eu vou morrer antes de receber como os professores brancos. Vivian, você sabe que eu tenho razão nisso. Está bem, continuem discutindo. Eu tenho que ler um livro. Para anestesiar o Brutus, primeiro devemos calcular o peso dele. Ele pesa 18 quilos e 400 gramas. E precisamos de 100 miligramas de barbitúrico para anestesiá-lo por 3 horas. Se o nível de absorção for satisfatório. Cães? Mas que tipo de médico ele é? Ele faz experiências com cães para poder curar as pessoas. Isso me dá aquela frisca. Não é tão ruim. Você olha por dentro, vê todas as cores. Rosa, azul, vermelho. É bonito, claro. É de onde vinha a vida. O que é isso? Vamos, anda logo. Abre isso. Com licença, senhor. O que está acontecendo? O banco está fechado. Fechado? É. Ei, 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 abre a porta. Abre a porta, vamos. Não vamos sair daqui. Abre logo. Alguém tem que dar uma explicação. Ei, ei, abre a porta. São 10 anos. Eu tenho que ir trabalhar. Vamos embora, voltamos depois. Não, anda, não me espere. Tem algo errado. Não pode estar fechado. Com licença. Com licença, senhor. Olá. 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 Afaste-se da janela. Fechamos. Mas eu tenho dinheiro aí. Eu preciso sacar o meu dinheiro. Eu não posso devolver seu dinheiro. Por que não? Me diga por que não. Vá pra casa, rapaz. O banco foi à falência. Senhor, todas as minhas economias estão aí dentro. Eu depositei o dinheiro para a universidade. Não, Clara. Eles estão com o meu dinheiro. Senhor, senhor, o meu dinheiro da universidade. O dinheiro já era. Já era? Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não tem jeito, mamãe. Vamos ter que começar tudo de novo. Eu não posso lutar mais. Acabou. Isso está errado. Levei sete anos para economizar aquele dinheiro. Você não é o único aqui que tem dinheiro naquele banco. Acabou? Esqueçam! Ainda temos um ao outro. É, nós ainda temos um ao outro. Só os pobres têm uns aos outros, Clara. Não corte abaixo da candula a veia efemoral. Eu mostrei a você como se faz. Eu descobri um jeito de aplicar o barbitúrico intravenoso. Onde está aplicando? Na pata adianteira. Pressão arterial? Tudo preparado, doutor. Ótimo. Pode iniciar a incisão. Eu não estou preparado. Se eu digo que está, você está. Eu marcarei a linha e você fará o corte. Faça como fazia para o seu pai. Assim? Isso. Muita firmeza na mão. Por que estamos fazendo esta incisão? para ter acesso à artéria pulmonar? E como vamos encontrá-la, Vivian? É a artéria que vai aos pulmões passando ao lado do coração. Nada mal. Agora o afastador. E por que os vasos do pobre e bruto vão ser lesionados? Isso induz ao choque hipovalêmico traumático? Observe aqui o manômetro. E imagine o Brutus como um menino de 16 anos que caiu de uma árvore ao ir pegar o gato da mãe dele. Ele fraturou quatro costelas. Teve uma concussão. O pai o leva às pressas para o pronto-socorro, mas ele chegou em choque. Não temos pressão arterial e os sinais vitais são quase inexistentes. Nós podemos salvá-lo. Não se eu usar os métodos atuais de tratamento. Os conhecimentos de hoje orientam a constrição vascular. Eu penso diferente. Nós vamos... violar as regras. Usar as minhas regras. O corpo precisa de sangue. Vamos supri-lo, então. Como está evoluindo? Ainda está caindo. Talvez os expertos estejam certos e eu errado. Talvez eu mate esse menino e parta o coração da mãe dele. Está subindo. é a vida voltando a ele. E agora, como se sente? Bem. Muito bem, doutor. Vamos, então, ver o registro do nosso trabalho. Onde está o cardiógrafo? O que disse? O cardiógrafo. Onde está? Você não preparou o cardiógrafo? E o que é o cardiógrafo? É aquilo ali, Vivian. O que foi que deu em você, rapaz? Eu registro toda a minha pesquisa naquele dispositivo. Não sabia disso. Por que será que ninguém me escuta? Mas que droga! Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Dias inteiros de trabalho vão para o lixo e eu tenho que começar tudo de novo. Será que você tem serragem ou titica nessa cabeça? aonde você pensa que vai agora? Ótimo, saia daqui. Vivian! Vivian! Oh, meu Deus! Espere um minuto, por favor. Eu não fui criado para escutar essas coisas. Peço desculpas. Eu fiquei nervoso. Normalmente, meus assistentes levam meses para aprender o que você aprendeu em questão de dias. Não acontecerá novamente. A cirurgia foi marcada para amanhã. Por favor. Por favor. Senhoras e senhores, amigos, baixem a música, por favor. Senhoras e senhores, obrigado. Eu comentei com o general Cunningham no outro dia que nos orgulhamos por Alfred ter nos escolhido entre todas as faculdades de medicina do país. John, por que não conta a todos o que você nos disse? Será um prazer, Walter. Eu acabei de passar um mês na frente de batalha. Há milhares de nossos soldados em hospitais de campo por toda a África do Norte e pela Itália, que devem a vida ao trabalho do Dr. Blaylock sobre o tratamento de choque. Eu quero que todos aqui saibam o quanto somos gratos a ele e que todos se orgulhem disso. Dr. Blaylock, bem-vindo. Obrigado, general. É ótimo ter você aqui, Alfred, mas a verdade é que nós preferíamos ter a Mary da cidade. Nosso novo presidente do departamento de cirurgia, meu velho amigo, Dr. Alfred Blaylock. Obrigado, Walter. Bom, Mary e eu temos o prazer de receber todos vocês em nossa casa. E, claro, nossos filhos também. Não, eu quero um filho. Por favor, leve os dois para a cama. Obrigado, Jones Hopkins, por meu retorno pródigo após 15 anos na região remota do Tennessee. Estar de volta aqui é um sonho se realizando. Vocês são os melhores cirurgiões do país e é uma honra chefiá-los. Vou usar uma referência bem oportuna. Nós agitaremos as praias juntos ombro a ombro. Assediaremos os mistérios da medicina. Vamos fazer o progresso pelo qual a Hopkins se tornou conhecida. Eu sei que realizaremos grandes feitos juntos. eu estou procurando a minha próxima descoberta surpreendente sem um pingo de falsa modéstia. Não basta sermos grandes cirurgiões, precisamos ser pesquisadores ilustres. Alguma ideia sabe de alguém? Que tal o enxerto de pele? Testar que grupos de tecidos podem ser usados? A pele não é mera embalagem? Não, ela evita infecções. Com licença, doutor, posso fazer uma sugestão? Por favor, estou aberto a sugestões. O seu nome mesmo? Eu chefio a clínica infantil Harriet Lane. Sim, sim, é claro. Doutor Longmeier, doutor Calvin, doutor Cooley, eu li sobre sua pesquisa. Sobre corações com má formações congênitas. Meu Deus, as mulheres e os corações. Vivian, sirva uma bebida para a doutora Tauszig. O que deseja? Ah, champanhe seria bom. É, vamos lubrificar a veia da inspiração. Doutora Tauszig, por favor, fale mais. Bom, é uma coisa que até agora havia sido considerada intratável, mas não acredito que seja assim. Estou falando da tetralogia de Falun. Bebê azul. É, nessas crianças o coração falha, ficam sufocadas devido ao bloqueio arterial pulmonar. Um bestemose pulmonar. O índice de mortalidade é de 100%. Eu observei a morte de centenas de crianças com esse problema e eu recebi um bebê esta noite que certamente morrerá simplesmente porque ninguém tem coragem de tentar uma solução cirúrgica para isso. Quem sabe com uma boa razão. Simplificado. Helen, não se pode operar o coração. Isso é básico. Não temos provas clínicas disso. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho possível obtermos um resultado... É preciso parar o coração para realizar um procedimento complicado em menos de 3 minutos e nesse tempo elas morrem. As crianças estão condenadas. Deve haver um jeito de levar mais sangue para os pulmões. Eu duvido que possamos reparar o defeito na estrutura cardíaca. Sem causar fibrilação ventricular? Bom, talvez haja uma forma de alterar a circulação sanguínea. Se nos concentrarmos na artéria pulmonar. Pelo amor de Deus, quem é você? que é o que é o que é o que é? Estou colocando-a para dormir, espere aí. Pronto, moça, pode dormir agora, tá? Isso. Boa noite. As meninas já foram dormir? Os vizinhos pesados lá de cima quase quebraram os tijolos. Vou consertar. Vai consertar aquele gordo? Tem que fazê-los parar de gritar quando as meninas querem dormir. Prove um ovo apimentado, é muito bom. Eu já vi melhor em Nashville. Quero ir para casa, Vivian. Clara, é a nossa primeira semana. E você disse que se não gostássemos, voltaríamos. Sim. A nossa família está em Nashville. Tínhamos uma casa boa, numa vizinhança boa, as escolas eram ótimas. Não morávamos nesse chiqueiro? Eu não sei como vamos fazer com esse salário que lhe prometeu. Colocou você para servir bebidas na festa, só para dar uma utilidade. Você, Vivian. Tente entender. Quando eu comecei no Vanderbilt, eu era zelador. Eu sei. E o Dr. Blaylock viu que eu podia contribuir. Ele me deu uma chance. E quando ofereceram a ele aquele trabalho em Detroit, ele não aceitou porque eles não me aceitaram. Agora sou assistente de laboratório de um cirurgião famoso na faculdade de medicina número um do país. É uma boa posição. E vai fazer uma faculdade de medicina? Não precisa me lembrar disso, Clara. Temos uma família agora. Querida, é um trabalho ótimo. E uma oportunidade real. Eu... Eu adoro que façam. Então não importa como eu me sinto, não é? Clara sabe que importa. Hospital Jones Hopkins. Vê esse homem? Ele é Jones Hopkins em pessoa. Sr. William Osser, o pai da medicina americana moderna. William Hochstead desenvolveu a técnica da mastectomia. Sr. William Osser, o pai da medicina americana moderna. Mas são as regras. Encontro você no laboratório, Vivian. Ei, tem que bater o cartão primeiro. Obrigado, Sr. William Osser. Obrigado. 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 Vejo que nós chegamos, enfim. Quando foi a última vez que usaram este lugar? Peça alguém para arrumar antes de botarem os equipamentos. Eu encontro você em uma hora na enfermaria da clínica Harold Lane. Vamos ver se tem fundamento essa ideia da Dra. Tauszig. Vamos ver se tem fundamento essa ideia. Desculpe. Bom dia. Onde posso encontrar alguém que possa nos ajudar a arrumar o laboratório, doutor? Com quem pensa que está falando? Eu não sei. Sou Vivian Thomas. Trabalho para o Dr. Blaylock no laboratório dele. Sou o Dr. Edgar V. Hecker. Diretor do laboratório. Eu quero café e uma rosquinha. Doutor, doutor. Deve haver um mal entendido. Escuta, eu não tolero insolências. Vamos resolver isso. Sabe, doutora, não tem muito hoje. O quê? Tem que falar mais alto. Não escuto direito neste ouvido. A senhora é uma das poucas doutoras que eu vi aqui. Pelo menos me deixam entrar pela porta da frente. É aqui que mantemos as crianças mais velhas. Doutora, por que estão sentados assim? Um menino me disse que isso ajuda a respirar melhor. Desvia a circulação para as pernas, bombeia para os pulmões. Os dois parecem ser anóticos. Ah, ele está vindo. Doutor Blaylock, bem-vindo. Desculpe. Esse é o bebê de quem eu lhe falei ontem à noite. Obrigado. Ela costuma sorrir quando alguém faz isso. Olá, senhora Saxon. O que é essa coisa? É um oxímetro. Analisa a saturação do oxigênio no sangue. Ela parece estar com frio. Mas não posso abraçá-la. Dizem que não é bom para ela, nem posso deixá-la chorar. Como posso impedir um bebê de chorar, principalmente se não posso segurá-lo? Pode ver a mudança no formato pelo tamanho do recipiente, conforme os corações crescem mais. Eu fiz cópias do coração dos meus pacientes, para poder estudar a má formação em detalhes. É fascinante que possam viver com corações assim. O doutor Gross disse que só Deus pode corrigir uma estenose à esquerda do arco aórtico. Talvez essa afirmação refira-se a Harvard, mas não a Deus. Quanto tempo de vida o bebê... ainda tem? Seis meses. Um ano no máximo. Isso não está certo. Vai assumir isso, doutor. Helen. Eu gostaria de avaliar todos os seus laudos. Eu vou pegá-los agora. Obrigada. Guarde os livros, Vivian. Não vamos mais perder tempo com o lixo teórico. Vamos começar com as experiências. Quatro alterações cardíacas distintas, trabalhando combinadas. A artéria pulmonar está unida. A artéria principal, antes da bifurcação, diminuindo o suprimento sanguíneo nos dois pulmões. E a fístula faz com que o sangue venoso retorne para o lado arterial, em vez de fluir para os pulmões, causando a síndrome do bebê azul. O coração de um bebê é delicado. É um verdadeiro campo minado. O primeiro passo é ver se podemos induzir a síndrome do bebê azul no cachorro e depois bolamos um plano para solucionar. Está bebendo muito café. Balzac bebia 300 xícaras de café por dia. É claro que ele morreu de úlcera perfurada. As chances estão contra nós para reproduzirmos isso em laboratório. Tem certeza de que o senhor quer arriscar fazendo isso? Por volta de 29, quando eu tive tuberculose, O raio-x mostrou um enorme buraco no meu pulmão esquerdo. Eu fiquei na varanda, no frio, num sanatório onde me internei em Nova York, com 18 cobertores sobre mim. Apenas o meu nariz podia ficar à mostra. A morte é uma coisa muito modesta para se viver com ela dia após dia. E eu jurei que se recuperasse a minha vida, eu faria alguma coisa muito importante com ela. E eu sei, bem lá no fundo do meu ser, que esse é um risco que eu vou correr. É a minha opção. Vai ser difícil tentar trabalhar com uma criança cujos vasos têm 4 milímetros de espessura. É como tentar costurar espaguete. Ah, não. Vamos precisar de estruturas delicadas. Homens brancos. Precisaremos das nossas próprias ferramentas. Podemos ter problemas, Vivian. Ah, grandes problemas. Eles estão me deixando louco, sabe? Essa porcaria de guerra. Não temos médicos suficientes. Tem muitos casos cirúrgicos. Se eu não estou operando, estou dando aula. Você vai ter que fazer a maior parte da pesquisa. Do que precisa? Preciso de um afachador para Bulldog. Pequeno para o bebê, mas forte para interromper o fluxo sanguíneo. E quanto ao respirador? Eu adoraria ter um respirador, doutor. Mas com essa guerra... E como é que eu vou poder fazer as experiências se nem consigo o equipamento? Ah, cala a boca. É, você aborreceu o Ed Hacker. Isso quer dizer que atrapalhei a soneca dele à tarde. O que há entre você e esse rapaz que anda com você, Thomas? Por que eu o trouxe para cá? Estamos juntos há mais de 12 anos. E ele é um bom trabalhador. De verdade. O que acha de salário mínimo? 50 dólares. Dá um descanso, Dick. Apostado. Corre o boato de que você está pensando na cirurgia cardíaca. Ah, que bom. O boato é intrigante, não acha? Só poderemos ser os melhores se formos os primeiros a tentar isso. Ah, isso é verdade. Mas eu espero que perdoem o meu ceticismo. Não há razão para crer que seja possível. E tudo indica... ...que não pode ser feita. Muitos concordam, Alfred, que os riscos são enormes. Não há qualquer progresso nisso. Onde você vê riscos, eu vejo oportunidade. Ei, tem que cuidar daquela pia do 4B. Você não disse que ia consertar esses degraus? Me desculpe, Sr. Green. Eu ando muito ocupado no trabalho, mas vou fazer isso. O trato é de 7 dólares de desconto por trabalho todos os meses. Tem que cumprir o trato. Vamos ficar sem cachorros desse jeito, Vivian. Já se passaram 3 meses e estou quase me aposentando. As coisas são lentas, às vezes. Não importa o que queremos. Eu estou chegando perto. Eu consegui 30% de saturação. Aquele cachorro era o melhor. Até conseguirmos o cachorro no mesmo estado que o bebê, não poderemos continuar. Qual é o problema? Toda vez que eu faço a ligação dos vasos, o cachorro morre. Tentei náilon, faixa, fita umbilical, tentei de tudo. Precisamos de uma nova técnica. Tudo bem. Esqueça essa técnica. Tente lobotomia parcial. Remova os dois lobos do pulmão direito. Passo a derivação arterial até a fístula, onde se aderem à artéria pulmonar e à parede aórtica. Eu vou para o centro cirúrgico. É uma ótima ideia, doutor. Obrigado. Droga. Fez o melhor que podia. Com o fígado naquele estado, não tinha a menor chance. Tinha. Sempre há uma chance. Eu quero a necrópsia ali. Sim, doutor. Porcaria. Droga. O que é isso? Nosso novo respirador. Eu estava fazendo uma busca minuciosa. Não é bonito, mas... Funciona. É bonito, sim. Eu sabia que podia contar com você. Você é o único em quem eu posso confiar aqui. Suspeito que os outros todos queiram me ver fracassar. Tem uma ambulância lá na entrada. Boa noite. O general Cunningham queria ajuda para desembarcar soldados feridos. Me ofereci para ser motorista da base. Bom, isso é maravilhoso. Não mesmo. Tinha muito tempo livre. Ela não foi para a cama? Só iria quando você chegasse. Sabe o que ela disse hoje? Que queria ser uma paciente quando crescesse. Assim poderia ver o pai dela. Eu não me lembro de ter visto você usando um cinto com ferramentas. Eu acho que faz duas semanas que eu não chego em casa antes das onze. Não. Faz vinte e três dias. Eu conheço muito bem a vida de um médico, mas tenho saudade de você. Isso vai mudar. Pode ser que piore. Oi, Vivian. Oi, Dr. Longmeier. O Dr. Blaylock está? Não, não, não está. Eu não sei onde ele está. Veja se está na sala dele. Não, não está. É um procedimento interessante. Nunca vi um instrumental assim. É um procedimento vascular. Onde conseguiu? Eu consegui. Tem algumas coisas largadas por aí. Estamos conseguindo. Mas você nem está olhando. É como quando chegamos em casa tarde da noite, entende? Sabemos sentir o quarto no escuro. Parece impossível. Ah, não, não. Se eu consigo, você consegue. Olha, esse fio é o segredo de uma boa tração na sutura. E é preciso muita habilidade para o procedimento. Gostaria de trabalhar com você um dia. Ah, seria ótimo, Dr. Longmeier. Meu plantão na emergência começa em 10 minutos, mas eu posso vir na quinta-feira. Seria ótimo. Tenha um bom dia, doutor. Olha a vassoura de viaçada aí. Preciso especial. Harold. Por que você está fazendo aqui? É, eu estava aqui pertinho. Suprema Corte, finalmente conseguiu. Faz muito tempo que você trabalha neste caso. Nove anos? Não, não, doze anos. Doze anos? Quanto tempo. Mas me diga, diga, como é que foi? Pois é, nove homens brancos, usando togas grandes, entraram primeiro. Depois os advogados. O nosso advogado, o Thurgood Marshall, aparecia sozinho lá dentro. E sabe o que as pessoas disseram lá? Disseram assim, já que os professores de cor e Nashville vivem com tão pouco, eles deviam nos pagar muito menos do que professores brancos. Mas vou dizer uma coisa, Thurgood. Thurgood disse que estaria acabado se eles conseguissem se sair com essa. Então ele se levantou e disse para aquele advogado branco, você só fala besteira. Você por acaso já leu a Constituição? A porcaria da décima quarta emenda, a cláusula de proteção igual que diz que um governo não pode discriminar baseando-se em racismo. Meu Deus, ele estava ótimo, Vivian. Eu acho que botamos a junta de educação para correr. Muito bom, Harold. Então, quando decidem quem venceu? Pode levar meses, anos, não sei, mas eu posso esperar. Depois de todos esses anos, e os telefonemos que eu recebi no meio da noite, brancos me dizendo que eu me matasse ou não retirasse o processo, não, temos que mostrar que não aceitamos esse tratamento. Só um instante. Aceite meu conselho quando eu digo que você tem que sair desse lugar e largar esse emprego. Ora, o Dr. Braylock está fazendo o melhor que pode por mim. Ah, não é o suficiente. Ele confia em mim para realizar as experiências sozinho. Estou chefiando o laboratório. Obrigado. Ah, mas ele dá uma compensação extra por isso? Ah, Vivian está fazendo uma pesquisa importante. Mas ele está esquecendo o que o vovô nos ensinou. Ele dizia que se arrependi de ter sido grato pela liberdade, porque na realidade não era liberdade alguma. Eu sei, eu lembro. Não esqueça. Não, você vai se sair bem. Obrigado. E aí? Por que está dando mais para ele? Algum problema comigo? Problema nenhum. Vai cuidar da sua própria vida. Obrigado. Você usa jaleco branco. Mas você é um trabalhador classe 3, assim como eu. Aliás, eu trabalho há mais dois anos do que você. Ganho mais do que você. Não penso que você é muita coisa aqui. Com licença, amigo. Classe 3, o que significa? Significa nível salarial. Ah, senhora, isso aqui, o que é? Classificação do trabalho. O que é classe 3? Auxiliar de manutenção. Está errado. Eu sou técnico de laboratório. Vivian Thomas. Muito bem. Pronto. Vivian Thomas. Classe 3. Obrigada. Como está indo? O vaso está resistindo ao procedimento. Algum progresso? Se matar esse cachorro, eu juro que vou descontar do seu pagamento. Eu terminei aqui. Doutor Longmeier, pode fechar para mim? Obrigado. Por favor, Vivian. 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 Eu estava brincando sobre desconto em seu salário. Ah, que sorte. Porque eu só ganho 16 dólares por semana. Trabalho 16 horas por dia. É tudo o que podem pagar. É tudo o que podem pagar para quem é da classe 3. Do que é que você está falando? Esse é o meu trabalho. Classificação. Mas quem liga para como chamam você? Você e eu sabemos que o seu trabalho é muito valioso. Se o meu trabalho é tão importante, por que eu sou classe 3? Dois níveis abaixo do que eu faço. Essa é a classificação. Eu não sei por que. Eu não presto atenção em detalhes burocráticos. Ah, entendi. Olha, em Hopkins não se pode ser um técnico sem ter um nível universitário. Espere, onde é que você está indo? Tenho que consertar os degraus. Nós temos trabalho a fazer. Eu tenho a sua permissão para fazer um trabalho para o meu senhorio para eu pagar o meu aluguel. Doutor Blaylor, pode vir aqui, por favor? O senhor não vai acreditar. Veja a saturação. As gengibras estão azuis. Vivian conseguiu. Desliga, Alfred. Desliga, Alfred. Eu trouxe ele para cá. Eu dei essa oportunidade a ele, mas não sou eu que determino o salário. Eu não sei mais o que posso fazer. Está se sentindo culpado. Culpado? Por quê? Eu tenho que me sentir culpado. Por não mandá-lo para a faculdade? Acha que eu devia ter mandado Vivian para a faculdade? Claro, por que não? Você sabia que era o sonho dele. Até mencionou isso uma vez para mim. Mas eu preciso dele no laboratório. Bom, eu acho que só uma pessoa muito boa pode fazer. Parabéns pelo cachorro. O tipo de aumento que está sugerindo. O tipo de aumento que está sugerindo, que importância tem nisso? Ele me possibilita estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Não, sim. Pode contratar um garoto sem nível universitário. Não, eu não posso. A ajuda dele é importante para mim. Ele sabe seguir instruções, aperfeiçoando-as melhor do que qualquer um que eu já conheci. Então, eu quero que eu viole todos os regulamentos administrativos em prol de um ajudante de cor. Walter, eu estou prestes a realizar uma coisa grande. Preciso dele comigo para continuar com a minha pesquisa. Eu posso contar com a sua ajuda? Olá, Clara. Dr. Blaylock. Entre, senhor. Obrigado. Clara, Vivian está em casa? Está, está botando as crianças para dormir. Vivian. Olha, em 13 anos, Dr. Blaylock, eu não lembro do senhor ter vindo à nossa casa. É que eu nunca vou aonde não sou convidado. Professor. O que houve? Eu consegui um aumento para você. 25 dólares extras por mês, além do que você já está ganhando. Um aumento de 300 dólares por ano. Isso é o suficiente? E a minha classificação? Técnico em cirurgia, eu promovi você. Promoveu? Para o que ele já faz. Com licença. Agora você pode pagar o seu aluguel e se concentrar na nossa pesquisa. Vivian lá no laboratório com o Pontius. O que você fez? O que sugeriu? Uma fístula incompleta. Eu suturei as artérias e as veias de uma extremidade à outra dos pulmões. Criamos o coração igual ao da síndrome do bebê azul no cão. Deu certo. Agora que temos o nosso modelo da doença, podemos achar uma cura. E mesmo tendo gostado de visitá-lo, se importa se eu conseguir um telefone para você? Não, não, não. Não, não, não. Obrigado. Um desvio. Desculpe, doutor. O que disse? Temos que criar um desvio para mandar mais sangue oxigenado para os pulmões. Só não vejo como fazer. O senhor lembra que lá no Vanderbilt fazemos pesquisas para gerar hipertensão arterial? É, nós fizemos a anastomose da subclávea com a pulmonar. Não conseguimos aumentar a pressão, mas o fluxo sanguíneo aumentou um pouco. Fizemos exatamente o que a doutora Tausky disse que os bebês precisam. É isso. Faremos um desvio e redirecionamos uma artéria. Então faremos uma ponte até a artéria pulmonar, é isso? Através dos pulmões. É um caminho longo, mas chega até lá. Se formos pelo lado direito, teremos uma vantagem, mas... Mas o nervo recorrente está no caminho e se lesionarmos ele... Analisamos as cordas vocais. E a coronária. Podemos causar lesões cerebrais se fizermos isso. Muito confortante. A subclávea. Juntamos aqui. Depois dividimos. Cortamos. Bem abaixo da clavícula. Nós descemos... E então fazemos um arco. Vai resistir se tracionarmos quatro polegadas. Se suas mãos não ficarem em trêmulas. Obrigado pelo voto de confiança. Ninguém fez nada tão difícil como isso. Mudar a direção do fluxo sanguíneo. Vai transformar azul em rosa. E morte em vida. Não interessa o que diz aí. Essa menina quer viver. Afastador. Podemos tentar do meu jeito uma só vez? Tudo bem. Sutura. Se importa se eu mostrar uma coisa, doutor? Obrigado. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Obrigado. Eu tenho que dobrar para realizar a anastomose. Muito bem. Ele é todo seu, doutor. Sente a conexão? Tem certeza de que você fez isso, Vivian? Parece uma coisa que Deus fez. Olha, Sr. Saxon, Sra. Saxon. Eu tenho consciência de que é um tiro no escuro. Há riscos. Mas acho que descobrimos um meio de reparar o coração de sua filha. Como? O senhor está servindo em Norfolk, não é, Sr. Saxon? Sim, senhor. Trabalho no Spencer. Tentando botá-lo no mar. O senhor trabalha com máquinas, não é? Sim, senhor. Bom, eu alterei alguns dutos que conduzem o sangue do coração de sua filha. O senhor mudou alguns dutos? É. As artérias trazem o sangue e o levam do coração para os pulmões. Agem como dutos e eu obtive sucesso fazendo desvio. É tão fácil? Não, não é fácil. Nenhuma cirurgia é. E essa operação tem complicações especiais. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena tentar. Bom. Vamos conversar sobre isso, doutor. Ótima ideia. Vai ser mais difícil com o bebê. Vamos ter que parar um dos pulmões dela. E ela já está cianótica, não está recebendo oxigênio suficiente e vamos ter que interromper parte da função pulmonar dela. Já preparou aquelas novas pinças? Estou trabalhando nisso. E se houver laceração vascular por causa desse instrumental, há muitas formas de fracassar. Cada segundo conta. Um simples minuto será longo demais. Um simples minuto sem circulação cerebral. Um simples segundo. Um só será fatal. Está dizendo que não devo permitir que esse médico opere o milagre de salvar o meu bebê? Não, nós não podemos operar milagres. Querida, Deus tem seus planos para nós. Nós temos que aceitar. Mas eu fiquei tão feliz quando fiquei grávida da Arlene. Você sabe, eu não tive tempo suficiente. Por que Deus não me deixa conhecê-lo primeiro? Eu não quero ir contra ele. Mas por que os planos dele não podem ser deixar esse médico salvar a vida dela? Professor Blaylock. A senhora Saxon me disse que pretende operar o bebê dela. O senhor já viu essa criança, doutor? Eu a examino todos os dias. E ainda assim vai operá-la? O senhor teve sucesso no laboratório? Resultado positivo. Eu consegui desenvolver uma técnica no cachorro há duas semanas. Não posso acreditar que vai operá-la baseando-se numa cirurgia de laboratório num cachorro. Quantas pessoas o senhor salvou? O senhor está me dizendo que está realizando uma experiência e não uma cirurgia? Meus instintos me dizem que a natureza cometeu um erro que eu posso corrigir. Gostaria de ver o que eu estou fazendo, padre. Agora meus instintos me dizem que é melhor o senhor voltar outro dia. O quê? A sua busca por glória é fútil e arrogante. É preciso ser arrogante para cortar alguém com um bisturi, para salvar a vida desse homem. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas se o senhor interferir na vontade de Deus, violar a pureza de um coração inocente, os pais... Não, senhor, doutor. Viverão o resto da vida com culpa. Talvez Deus, como o senhor disse, esteja tentando matar essa criança. Eu não estou. Olha só isso. O vaso se deu. É. Parece um descarrilamento. O que aconteceu com você, Pontius? Acho que devemos parar por aqui, doutor. Não. Estaremos usando o vaso errado? O que é que está acontecendo? Amor, amor. Levanta, meu amor. Acorda. Tudo bem. Tudo bem, amor. Foi só um pesadelo. Meu Deus. Por onde você andava, Vivian? Eu tive um sonho. Com uma mulher branca esta noite. Bom, talvez seja melhor guardar para você. Não. Eu sabia que era Arlene Saxon. Ela estava crescida. Ela estava sentada num canto. Estava tricotando. E falou com uma voz de bebê. Ela... Ela caiu morta. Eu não pude ver direito, mas eu sabia que por dentro ela tinha um coração de bebê. Ela caiu morta. Mas, afinal, o que é que isso tem a ver com... Os pontos... Não cresceram. Quando fizemos o desvio no Ponchos, pesava 4,5 kg e chegou a 9. Ele aumentou de peso. Isso estava errado. Nosso método não funciona. Precisamos de uma nova técnica de sutura. Contínuo na parede anterior, alternado na parede anterior. É isso. E então, o desvio vai acompanhar. Saturação de 65%. Ela está caindo rapidamente. Vamos ter tempo para realizar a cirurgia? Não podemos afrouxar. E a nova técnica? Experimentamos amanhã. Ei, vocês têm que ver isso. Vivian Thomas está operando assistido pelo chefe da cirurgia. Vamos lá. Vamos lá. Fique-se à extremidade inferior e faça a anastalmose. Longo, devagar, formando um arco. Eu não consigo ver. Você consegue, Vivian? Pode ajustar o foco. Os afastadores ainda estão segurando? Sim. Não enroscaram? Não. Muito bem. Agora, a parte difícil. Pontos contínuos na parede posterior. E alternados na anterior. Vem aqui. Removendo o afastador do budok. Vamos. Vamos, por favor. Isso. Mais, mais, mais. Eu posso sentir o fluxo para os pulmões. Helen, diga ao Saxon que vamos operar. Com certeza. O senhor está pronto. Estou. Agora que eu vi o mestre trabalhando. O mestre dos cães. Seu pai deve sentir orgulho. Acho que sente. O meu só senti orgulho de eu conseguir mexer com as orelhas. Ele vai sentir orgulho quando o senhor operar. Ele está morto. Os mortos estão sempre conosco. Eu acredito. Não pode separar o passado do futuro. Como separa o seu braço direito do seu esquerdo. Ah, mas você vê. Eles estão separados... Por isto, pelo coração. Ou conectados. Ou conectados. Nós vamos mudar esse antigo mito doutrinal aqui neste hospital. Quem quer me acompanhar? Doutor Swedley. Doutor Fillmore. Doutor Cooley. E Doutor Longmire. Obrigado. Alfred, está com sua reputação balançando num penhasco. Fique calmo, Walter. Isso não é a grande obra. O princípio da medicina não é não fazer mal. O que está dizendo? Por que não suspende a cirurgia até ter mais experiência? Suspender é assinar a sentença de morte do bebê. Não sou eu que vou fazer isso. Mas vão destruir você. Walter. Eu vou operar amanhã. Está se precipitando. Por que você não quer admitir para os pais que falou cedo demais? Devia ir para a cama. Você acha que eu não tentei? Posso te dar uma carona amanhã para o hospital? Obrigado. Eu aceito a carona. Eu não confio em mim no volante. Querido, qualquer um ficaria nervoso. Não é isso. Eu estava pensando em uma coisa que você me disse. Você me disse que antes eu era ousado e ambicioso. Mas eu queria saber se a minha ambição não me tornou ousado. Espera aí, meu amor. Eu não sei. Doutora Tauzzi, professor, eu vim desejar boa sorte para todos. Obrigada, Vivi. Obrigado, Vivi. Doutora Tauzzi, professor, eu acho que vai ficar bem, doutora Tauzzi, professor, eu acho que não vai resistir abaixo disso, não é, doutor Harmel? É, abaixo de 60 não, doutor. Doutor Blaylock, estão prontos. Doutor Blaylock, estou prontos. O que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo? Não vão chamá-lo. Por que não? Porque esse hospital tem uma política. Chame Vivian Thomas imediatamente. Doutor Blaylock, o que aconteceu? Tudo bem, senhor. Calma. Eu não vou repetir. Chame-o. Nós só podemos chamar médicos. Me dá essa porcaria de telefone. Vivian Thomas. Chamando Vivian Thomas. Você está sendo aguardado no centro cirúrgico. Imediatamente salvado. Aqui é Blaylock. Obrigado. Boa sorte. O Jesus. Chegou a tempo. Lave-se. Me lavar? Você vai operar comigo. Haja alguma coisa para o senhor Thomas ficar por cima. Para... para que, doutor? Você vai me orientar. Agora lave as mãos. O que é isso? O que ele está fazendo aqui? O que significa isso? Vou ver no que se trata. Devemos fazer uma prece. Esqueça. Deus não vai me ouvir. Doutor Blaylock, um instante. Pode retomar o seu trabalho. Esse trabalho é dele. O que ele está fazendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Consegue ver agora? Sim, doutor. Muito bem. Estamos prontos para começar. Muito bem. Vamos iniciar. Vai ficar tudo bem. Não chore. Tudo bem. Incisão external média da artéria pulmonar esquerda. Até o ápice pulmonar. Eu estou dissecando a artéria pulmonar. Volte para a linha external média. Está certo assim? Está ótimo. Posicione o afastador. Muito bem. Está segurando. O senhor consegue liberar essa de clara esquerda? Creio que sim. Pressão máxima? 70. Caindo. Não deixa desse foco. Desculpe. Não estou entendendo nada. E agora... estou dividindo a... aperte, aperte. Eu não alcanço, doutor. Eu consegui. Hemorragia controlada. Pode vir, doutor. Não mesmo. Enfermeira. Pelo amor de Deus. Não consegue ver as minhas orelhas? Desculpe, doutor. Sultura. Pressão 68. Sim, sim. Continue. Cuidado com a crosta. Isso. Tracione a sutura. Muito bem. Agora a ferramenta que o Vivian fez. Que ferramenta? Aquela ali. Aquela. Isso. Nós vamos unir o desvio. Pressão máxima 60. Não. 59. Eu sei. Estou quase lá. Agora, frente interrompida. está bem, doutor. Está bem, doutor. Está bem, só mais um pouco. Retirando o afastador do Bulldog. Estão vendo a hemorragia? Ah, ora, eu também vejo o suture. Suture. Não, não, doutor. O outro lado... Sim, eu sei. Ótimo. Isso mesmo. Hemorragia controlada. Estou avaliando as ligações. O que sente? Não posso dizer se o sangue está fluindo pelo desvio. É pequeno demais para sentir alguma coisa. Doutor Blaylock. Tem que ver isto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A pressão arterial está subindo. Retire o sangue da cavidade, Bill. Coloque o dreno de tórax. Enflando o pulmão esquerdo com oxigênio. Prontos para fechar? Nem podia imaginar a cirurgia cardíaca. Nós conseguimos realizar aquilo no Johns Hopkins. Conseguimos. Obrigado. Quem diria que era possível? Que beleza. Quem diria que era possível? Vamos lá. Eu sabia que consegui. Eu sabia. Você se saiu muito bem, Vivian. Obrigado. Fez uma excelente cirurgia, doutor. É. Acho que fiz. Por favor, por favor. Gente, por favor, eu compreendo, mas isto é um hospital. Por favor, queiram falar mais baixo. Olha, eu compreendo como todos se sentem, mas nós temos muitas crianças do país inteiro, porém temos apenas um médico para realizar essas cirurgias. Então, se puderem ir até a administração, poderão marcar uma data na agenda do Dr. Blaylock o mais rápido possível. Está bem? Eu sinto muito. Fazendo a primeira incisão. Você está aí, Vivian? Sim, estou. Obrigado pela oportunidade de observar, Dr. Blaylock. Ora, é uma honra, doutor. Mais uma vez, excelente trabalho. Obrigado. Agora eu quero apresentar os meus colegas, Dr. Helen Taussin e Peter Thomas, este seu Dr. Blaylock, Estocolmo e Dr. Petrovski. Muito obrigado, Dr. Blaylock. O senhor encorajou cirurgiões do mundo inteiro com seus feitos. Bom, vindo de um cirurgião iminente como o senhor, é um elogio, realmente. Foi um prazer conhecê-la, Dr. Taussin. Obrigada. Dr. Thomas? Me chame de Sr. Thomas, ou Vivian. O senhor não é médico? Não, eu trabalho com o Dr. Blaylock. Por favor, podemos tirar uma foto de todos os médicos Que participaram da cirurgia do bebê azul? Tem uma jovem que agende de carona de Apaleixa com o filho dela. Eu acho que o nível sanguíneo pode estar bem abaixo para testar. Fale com a Dra. Taussin para agendá-lo. Queira se virar e olhar para o centro, por favor, como o Dr. Longbarn? Henry. Muito bem. Muito obrigado. Concentrem-se, por favor. Sorria ou olhe para cá. Quietos. Ótimo. Agora quero tirar uma sua sozinha, Dr. Blaylock. Muito bem, senhor. Olhe para cá, por favor. Vamos lá, doutor. Olhe. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Um herói do coração, Dr. Alfred Blaylock. Tem muitas fotos bonitas. Sempre tem fotos bonitas. Você não está no jornal, mas eu sei que estava lá. E eu volto logo. E eu volto logo. Um homem que é um verdadeiro pioneiro, um apostador que encara todos os riscos, que salvou inúmeras vidas com seu trabalho sobre choque povolêmico e também enfrentou o desafio de toda instituição médica para reconsiderar o antigo tabu, realizando a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Sem qualquer constrangimento, eu quero apresentar o homem que, sem dúvida, trouxe uma face mais rosada para as crianças, Dr. Alfred Blaylock. Obrigado. 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 Dr. Obrigado. 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 Dr. odi. Obrigado. 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 GLT. Obrigado, Dr. Vívia, sinta orgulho em saber que você tem poder em sua mente e em seu coração. E em minhas mãos. Exatamente, em suas mãos. Nós fizemos histórias juntos. Nós mudamos o mundo. O mundo. Eu sou invisível para o mundo. Eu não me importo com isso. Eu entendo que... Pensei que fosse diferente aqui. Sr. Thomas, eu estou confuso. O senhor quer crédito da Universidade Morgan sem ter assistido às aulas? Em certos cursos, sim. Eu faria as provas. Eu faria as provas finais. Química, bioquímica, ciência, física. Além do mais, eu posso ganhar crédito pelo material que eu já conheço. E se eu me formar mais rápido, eu posso fazer medicina. Então, o senhor participou realmente dessa pesquisa revolucionária, Sr. Thomas? Sim, sim. Pois bem. Infelizmente, não funciona assim. O senhor terá que começar com literatura, ciências sociais, talvez matemática. Eu não tenho tempo para isso. Eu já tenho 35 anos e... Está dizendo que eu tenho que começar de novo? Bom, sim, Sr. Thomas. Infelizmente, é o que eu estou dizendo. Eu pensei que esta instituição desse oportunidade a gente de cor. Eu tenho uma esposa e duas filhinhas. Eu trabalhei no campo por quase 15 anos e agora eu sou de Nashville e eu vim... Doutor Johnston, clínico geral. Não precisa marcar consulta. E o que posso fazer pelo senhor? Meu nome é Vivian Thomas. Eu trabalho para a companhia Ralph Witherham. Temos uma linha de produtos farmacêuticos excelentes, antiácidos... Nós já temos o fornecedor de antiácidos. É, mas esses antiácidos bloqueiam o refluxo gástrico... Sem qualquer efeito lateral. O rapaz dos bebês azuis. Um paciente meu trabalha no hospital e me falou de você. Hopkins está indo bem por causa do que você fez por eles e... Você está aqui? Bem, eu não tenho nada contra o hospital. Eu... Eu trabalho com medicina de uma forma diferente agora. Deixa eu ver os outros produtos que tem. Ah, tá bem. É, temos efervescente aqui. Oh, Vivian! Veja quem está aqui! Olá! Olá! Oh, meu Deus! Meu Deus! Olha só! Vivian, claro, como vai, querida? Olha só! Olha você! Que linda! Pare com essa correria, suba e vai lavar as mãos. E aproveita e desce com a sua irmã. E cuidado com os degraus. Então, como vai a construção? Eu fico dizendo pra ele, tomas e tomas. Com a explosão imobiliária, podemos faturar alto. Ele sabe que eu não cerro nada direito, pai. Isso é verdade. É, pai, eu vi que a caixa de correio precisa de uns reparos. Eu não entendo por que você parou de dar aula, Harold. Eu jamais gostei da sala de aula, Clara, sendo sincero. Tinha muitos alunos. Mas você deu aula há tantos anos e venceu. Exato. E largar o emprego significa que você perdeu muito tempo. Não, não, não. Eu não perdi o meu tempo. Olha, eu não acho que tenha sido perda de tempo. Se Harold não estivesse lá fazendo o que ele fazia, haveria mais professores de cor aqui sendo roubados. Teremos uma escola com o nome dele. É. Colégio Harold Thomas. Colégio Harold Thomas. Pombriz. Não. Muitos desses jovens professores, eles não sabem nada sobre aquela greve. Eles só querem garantir o salário deles. Harold, você é cheio de discurso. Não precisa esperar que o mundo agradeça a você, Harold. Isso não vai acontecer. Concordo plenamente. Eu não estou esperando, pai. Eu estou procurando alguma coisa que me estimule tanto quanto um prego estimula o senhor, não é? Vivian, está começando o programa. Vou entrar um minuto. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu estômago está me incomodando, mas eu estou bem. Por que não tomo daqueles antiácidos que você recomenda sempre? É o seu irmão. Sinto falta dele. Saudade do velho Harold. Eu perdi muita coisa. Sinto sua falta. Eu não tiro aquele laboratório da mente. Não é só da sua mente. É do seu coração. Eu não sei o que devo fazer, Clara. Passei constrangimento o suficiente. Não posso voltar lá com o Raul entre as pernas. Lá é que é o seu lugar, Vivian Thomas. Agora, como você pode voltar para lá, depende de você. Entra. Vivian. Doutor, bom dia. Como foi a viagem à Europa? Ah, foi gratificante ver que o mundo está mesmo muito entusiasmado com esse acontecimento. O que eu posso fazer por você, Vivian? Eu cometi um erro. E... gostaria de ter o meu emprego de volta. Bom, e como poderia ser diferente? Eu continuo sendo o mesmo hipócrita bastardo. Não é pelo senhor. É pelo trabalho. Gosto disso. Senhor Thomas, temos um animal entrando em choque. O que fazemos, senhor? Já tentou prender a... a parte lateral? Ah, está quase. Claro, claro, claro. Pronto. Isso. Isso. É? Você saiu muito bem, doutor. Ótimo. Começado. Havia um recado para o senhor, senhor Thomas. O doutor Blaylock queria vê-lo. Me desculpe. Diga a ele que eu verei... É porque ele já está indo embora. Ah. Querida, eu te ligo depois. Está bem. Como estão suas meninas? Ah, estão bem. Muito bem. Estudando no colégio Morgan. Ah, deve ser ótimo. É, é. Como vão as coisas com o senhor? Ah, sabe, eu... eu... tive uma experiência infeliz. Eu fiquei na mão de um cirurgião e... O senhor tem alguma coisa em mente, doutor? Sim, Columbia assinou com uma vaga para dar aula, mas eu queria falar com você antes. Eu gostaria que fosse comigo, Vivian. eles sabem sobre o seu trabalho. Você construiria um futuro. É difícil me imaginar indo para lá sem você. Agradeço por ter pensado em mim, doutor. Eu tenho que ficar aqui. Podemos fazer grandes coisas juntos. Não seria divertido fazer mais uma vez? Mais uma vez. Eu gosto do que estou fazendo. Ensinar, ajudar as pessoas, trabalhar com jovens médicos. Eu gosto do Hopkins. É, eu acho que agora você tem vida própria aqui. Eu reconheço esse homem. O homem parece muito distinto ali em cima. Muito obrigado. Isso foi há muito tempo. É, os anos pesam agora. Para todos nós, doutor. Sabe, Vivian... Dizem que a gente nunca viveu... se não tiver do que se arrepender. Eu me arrependo. Tenho alguns arrependimentos. Mas acho que devemos lembrar, não, do que perdemos. Mas do que fizemos. Todas as vidas que salvamos e conseguimos... Salvamos muitas vidas, não foi? É, salvamos. Salvamos, sim. Não. Vivian e Helen... Eu lamento informar que o doutor Blaylock... faleceu dormindo ontem à noite. Nós vemos a morte todos os dias. Ainda assim, não é nada fácil. Eu sinto muito. Hoje nós homenageamos alguém que nunca cursou uma faculdade de medicina e, ainda assim, se tornou um de nossos maiores professores de medicina. Esse indivíduo ajudou a mudar a maneira como compreendemos o funcionamento do coração para sempre. Agora eu tenho a honra de ler... A reitoria da Universidade Jones Hopkins... em consideração a um cientista inovador, um professor ilustre e um técnico de cirurgia muito habilidoso... neste dia entrega este doutorado honorário ao Sr. Vivian Thomas. Meus parabéns, doutor Thomas. Obrigado, doutora Tauzky. Eu não estou acostumado a estar diante dos holofotes. Então, estar na posição em que me encontro agora... me traz alegria e muito orgulho. Quando eu larguei meu martelo e meu serrote... há 40 anos... e recebi uma oportunidade de trabalhar com um jovem cirurgião... eu não tinha ideia... de que conseguiria ser um marco de prestígio nesta instituição. Eu não sabia que eu teria... dado... uma contribuição à medicina... para merecer... este tipo de... reconhecimento. Eu simplesmente digo obrigado... a... toda a minha família... e a todos os meus amigos que estão aqui... e a todos os meus amigos que... não puderam ver. Eu agradeço muito. também é uma ocasião especial... para inaugurar a exposição do seu retrato. Viva. eu não! adeusou o seu retrato. cytolho... bagulho com fatonela... ac solangeu... com fonte! com fonte... com fonte é um de ... agora eu ainda posso dizer... aqui, eu vou falar isso aqui alto. Amém. Amém. Chamando o Dr. Thomas. Dr. Vivian Thomas, compareça à diretoria, por favor. Dr. Thomas. Dr. Alfred Blaylock, 1899-1964. Dr. Vivian Thomas, 1910-1985. A cirurgia BB Azul, pioneira no Johns Hopkins, lançou o campo de cirurgia cardíaca. Hoje, médicos dos Estados Unidos realizam mais de 1.750.000 cirurgias cardíacas por ano.